Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque é um dia antes do Chá Revelação É como se fosse um making of É como se... a gente vai fazer pra vocês o vlog Do nosso dia, um dia antes De Chá Revelação, tá todo mundo muito empolgado Fomos os primeiros a chegar Eu escolhi justamente a gente ser o primeiro Pra gente conseguir receber todo mundo A gente veio de avião Aí a gente parou na fazenda do lado aqui Eles deixam a gente parar lá, a gente parou lá Aí o avião voltou Pra buscar os meus afiliados Porque acaba que é 3 a 4 horas de carro, não é tão longe Mas com criança novinha é meio ruim Aí eu pedi pra voltar o avião Pra buscar os meus afiliados Que é o Gabriel e o Miguel E aí vem o irmão, a Melo A Sônia, o Gabriel, o Samara O Thiago, o Miguel Vem a mamada do Miguel Vem a Dada e vem a Manoel também no avião Aí eles devem chegar aqui uma hora Da tarde, agora Às 11h30, então uma hora da tarde eles estão aqui se Deus quiser Polly também vem uma hora da tarde Polly traz Rafa e Lucas Rafa, eu ia falar Rafa Guedes Rafa, o Uckman e o Lucas Guedes A Rafa, o Gabriel e o Rodrigo Que é o namorado da Manoel Eles vêm de carro porque Gabriel tem que trabalhar Hoje então Eles vêm de carro, mas à noite Se Deus quiser À noite eles estão aqui O João deve estar vindo já, né? O João Vitor? Acho que dá O João Vitor é adulto, deve estar vindo já Marcinho Saraiva vem de carro Marcinho vem com o Leo Saraiva vem de carro Fernanda Vem com a Rafaela e com o Gabriel Vem Fernanda, Rafaela, Gabriel e Rodrigo Eu acho que é isso, né? É E são essas pessoas Então por isso que eu falei que seria algo mais intimista Porque não ia caber, entendeu? Já tá tipo abarrotado os quartos Tá bem cheio Então eu chamei as pessoas mais próximas de mim Eu chamei família também Mas teve algumas pessoas da família que não conseguiram vir Então tá tudo certo E é isso, espero que vocês gostam desse blog Deixa muito like aí Se inscreve no canal Deixa eu arrumar 12 milhões Se você mais se inscreve e compartilha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Vou mostrar pra vocês algumas coisas do... Da estrutura Essas coisinhas aqui Eles colocaram Essas cadeirinhas Que eu realmente não tenho Aí tem a mesa aqui, ó Já montada pra almoço A galera que eu amo Dá oi Cuida da gente aqui A equipe da Ninguém é novo Amo, amo, amo E aí tem aqui, ó Água Tem aqui essa área que eles também montaram E essa área que também eles montaram Tá vendo? O chá revelação vai ser feito lá em frente à igreja E tá montando uma estrutura lá Depois a gente vai lá filmar pra vocês Que agora eu vou lá no meu quarto de José É mostrar pra vocês Porque a Poli pediu pra fazer toalha Mariana, o senhor tá no lago Mariana, o senhor tá no lago Olha lá, gente, a puxa E aí Mariana, o senhor tá no lago E aí 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 Olha que coisa mais, galera. Bem-vindos. Esse milho. Minha sogra. Sempre deixa ele pra mim, porque eu amo esse milho e ela sempre deixa ele trocar. Chocolates. Caralho, me ferrei. Não posso meu chocolate. Me ferrei, amigos e amigas. Me ferrei, amigos e amigas. Estela Ferreira. Bulão que a minha cunhada trouxe pra mim. Nossa, precisa ter que gostar. Ai, gente, ela deixou pra mim lá em Goiânia. Só que eu falei, eu tenho que levar porque eu tô com muita vontade de comer. Gulão. Quem já comeu, comenta aqui. E olha essa toalha que a minha sogra pediu pra fazer. A Tolly, a Virgínia e o Zé Felipe tem pra todos os convidados. Obrigada, amor. E é isso, gente. Vamos começar agora. Nossa, será que eu abro pra comer um pouquinho esse gulão aqui? Só um pouquinho, pra matar a vontade. Então, a menina vai nascer com cara de gulão. É, a Isabela falou isso ontem. Fê. 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 Fisa, ó. Ela viu. Ela não me deu porque ela trouxe um dia ela comprando pra ela. Eu falei, me dá pra mim, por favor. Eu vou me dar que eu compro, tá? Bora lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá a estrutura. Podem perceber que o tempo tá tipo meio duvidoso. Tá um nublado, mas ainda não começou a chover, mas grandes chances de chuva. Inclusive, a que ela queria sair de Goiânia quatro horas, que ela tinha um compromisso lá pra resolver. Não pôde. Teve que sair uma da tarde. Agora, inclusive. Ela tá saindo porque... O tempo. Tá? Acabou de chegar mais um caminhão. É a estrutura, viu? É. É uma batalhinha. Se Deus quiser, vai ficar perfeita. Ok. Como vocês podem perceber, tudo dessa família vira um evento. Nunca é um chazinho. Nunca é um. Boa tarde, tudo bem? Pode subir aqui pra fazer uma foto? Boa tarde. Vamos. É legal. Vamos ver daí? Com a estrutura. Vamos ver como é que tá lá. E é isso. Estou chegando. Já estou chegando. E aí uma fila de Bruxão. Chegada. Estou aquiadaki. Estou aqui ó. Esse é um gorizão até a seis mil. Ai que lindas! Que trem mais lindo do tio! Ela chegou igual ao artista! Olha gente! Oi Miguel! Gente chegou igual ao artista! Já bateu a mala! Fala comadre! Cheguei! Paraíso! Um beijo no tio Nicolas! Ai que trem mais gostoso! E do Herbert? Cadê o beijo do tio Herbert? Dá um beijo no tio Herbert! Chegou na fazenda! Gente ele viu um cavalo! Aí teve que parar e ele falou Cacaco! O Cacaco! Ele ia sair do carro! Nossa! Bom ser rico hein rapaz! Fala pra vocês! Ô coisa boa ser rico! Entrou no centro! O avião é? Tudo de bom! E eu cheguei e estou no paraíso! E aí Nelson? Tudo de bom! Deixa eu guardar essa bala! Aqui tem que dar um beijo no final! Tudo! Olha gente! O Herbert é tudo de bom! Tchau! Tchau! Obrigada! Tchau! Miguel! Aqui tem peixe para a gente ver! Olha que encego! 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 Olha aqui! Olha aí! O Nenê de queridinê! Olha! Que encego! Que encego! O that soon! Matui! Mira! Papai! O Nenê! Oi, Pera! Oi! Oi Príncipe! Oi! Oi Príncipe! Oi Príncipe! Que placinha! Tá bem ney? Tá bem ney Gabriel? Oi! 다�'ve out you? Você tá bem, né? Oi, Lizzy! Eu te bati! Oi, Lizzy! Que lindo! Olha, gente, a cor! Olha lá! Ai, que trem mais lindo! Olha o neném! É o primí... Só vive lindo, gente! Olha o neném! É beijo, é beijo no neném! Ela é delicada, né, Bi? Delicada, né, Bi? Ai! Como você é um caro? Delicida! Gente, mas que trem mais lindo de ti! Desai azul! Vamos lá, cheiroso! Olha, foi bom o neném, que aconteceu! Não, e ela quer puxar ele, porque ela tava batida! Nossa, agora ela só quer ficar perto do neném! Nossa! Querendo, vou ter neném também! Oi, neném! Você vai ter um neném lá pra você? Carinho! É, carinho! Carinho! Pede bênção, viu, Bradinda! Maria Liz, pede bênção! Meu Deus te abençoe! Meu Deus te abençoe! Nossa mãe não vê o quartinho do Biel! Ai, que trem mais lindo do ti! E aí, Sônia? Tudo bem? Tudo bem, amor? E você? Graças a Deus! Como é que foi de viagem? Tudo bem? E aí, amor? Bem! E aí, gato, tá bom? E aí, gato! Tá rindo, 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 riu, riu, riu! Rio o tempo inteiro, né? Lindo demais, vindo lá fora! E aí, gato! Tudo bem, gato? Jóia! Jóia! Galera, chegou! Tudo bem, gato? Vem! Samara, Thiago, na porta! O que você quer? A corda não tá aparecendo! Que chique! Você quer que tá andando nesse vídeo? Ai, meu Deus! Que branquelo mais gostoso de ti! Fala pro tio Herbert, você quer ver um cavalo? Amiga! Ei, meu Deus! A gente já pegou! Não é alergia, ele tá com alergia! Já colocou um bote! E eu vou te dar! Você vai ver lente, viu? Até lente, viu? Gostou do Claudarinda! Será que a menininha tá na barriga da Dinda? Não! Será que a menininha tá na barriga da Dinda? É! Gente, o almoço, ó... Já tá servido! Eu vou mostrar pra vocês! A saladinha... Arroz... Olha esse arroz, gente! Camarão... Batata palha... Filézinho com bacon... Cenoura... Brócolis... Batata... Como for... Isso aqui é o que, amigo? Uma massa! Massa! E isso aqui... É peixe isso aqui? É dois cheios e quatro queijos! Isso aqui? Não, esse é filé de frango! Filé de frango! Filé de frango! Entendeu? Hum? Aham! Molho de limão... Mion... Azul! Camarão... Sempre entregando, né? Obrigado! Aqui! Suco verde... Suco verde de abacaxi com hortelã... Frutas vermelhas! Frutas vermelhas! Dadá! Já na paz! Não, Herbert! Presta atenção! Olha como que eu sou importante! Chamo Herbert pra entrar um rolê! Olha como que eu sou importante! Cheguei no meu quarto! Trouxe toalha! Cheguei a minha bolsa! Chegou lá uma toalha personalizada! Eu falei que corre! Ser rico é outro nível, tia! Gente! Eu falei, o que é isso aqui? Pega junto com o rico! Eu ia vim de ônibus... Já vim já no conforto! Já comecei a achar diferente! Cheguei no quarto toalha personalizada! Não! É o toalha com os nossos nomes! Estão na cama, meu amor! É isso aqui! Tem o meu nome também! É isso aqui! Que trima gostosa de ti! Quem é o senhor mais azul que eu te dei? Virgínia! Aqui! A tracinha que tá aqui dentro! Gente, é bonitíssima! Eu vou... Pegar... Vou... Cheguei! A outra! A outra! A outra! Tá querendo balançar mesmo! Vem! Vem! Felicidade! Tá feliz! Tá feliz! Bibi! 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 A senha tá naquele papel ali, ó! Fala! 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 Gente! E agora eu vou mostrar pra vocês quem tá chegando! E quem a gente vai receber! Virginia! Os ratos vêm na pé! Os ratos vêm na pé! O quê? Os ratos vêm na pé! Você tentou buscar eles? Foi! Não! Eu não entendi, não! Só a poli que vem no carro? Não! Põe lá! Atrás da arma! Acho que é porque eu nem acabei no carro, todo mundo! Amor! Só o rato chegando! Com exceção de Polly Pocket! E amor, eu trouxe meu vício numa revelação, tá? Quero voltar amanhã... Se você não fizer isso, você vai ver! Olha esse velho! E aí, rato! Como é que for calabau? É delícia, né? Tô fazendo saco! Tô fazendo chegar e dormir! E aí, rato velho! E aí, rato velho! Tchau, tchau! Que saudade! Abraços fortes! Abraços fortes! Isso! Amor, você tá servindo? Vai lá comer! Ó! Tem! Olha aí! A estrutura do Robin Hill? Que foda! Que foda! A chuva! E aí, como é que você tá? Tô ótimo! Tô doido pra comer muito! Tô doido pra comer muito! Tô doido! E aí! Maravilhoso! E aí, Jean-Vito? 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 E aí, Megão? Tá bem, meu amor? E aí, você? Tá bonita hoje? Essa blusa? Nunca te vi com ela! É nova, né? Sabia! Eu acho que você nunca me viu assim, né? Ah, tá bem bonita! Que bom! É a foto que você postou hoje! Gostou? Que bruxo! Olha! Tinha fone! Tinha fone! Tinha fone! Tinha fone! E aí, Melody? E aí? Oi! 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 Tô bem, meu amor! Tô bem, eu tô com você! Tô com que bom! Tinha fone! Tinha fone! Tinha fone! Tinha fone! Tá brincando de Fred Mercury! Nossa, pegou as irmãs, achata! Que era ele! Quem? O Fred e o Mercury! Eu gosto do que você fala. Olá! Olha a vida ali, olha o tio! Oi, meu Deus do céu! Como você tá grande, tio! Gente, a gente já tá com dois anos, Melody? Oi, tio! Oi, tio! Oi, como você tá lindo, cara! Como você tá lindo! Gente, já chegamos! Muito lindo, tio! E esse olho... Gente, os cílios! Os cílios, gente! Que pariu, tio! Caralho, gente, sabe? Sogra... Aqui, ó... Você quer a Melody? Já senti o que eu fiz? Nessa calça, sei lá... Agora... Agora ele vai pra entrega! Bem, e o quarto? Fofo, pelo amor de Deus! Olha isso aqui! Lucas, Rafa e Herbert. Toalhinha, cachepôs... O que tem que ter aqui dentro? Vem aí, Rato! Gente, tem press kit! Doce, chocolate... Rato vai... Gente, que fofura! Chique, tá? Chique! Agora você vai... Estrutura lá, gente? É coisa do Rock in Rio? Pra falar o sexo da criança? Vamos almoçar! Que depois a Rato vai dormir! Gente, tô ouvirada! Saí do Rio de Janeiro, cheguei aqui. Fui pra Goiânia. Já caímos aqui, já louco. Agora eu quero acordar só à noite. Oi, Malu! Ó, lindo! O que você acha da estrutura? Nossa, achei lindo! Tá ficando tudo lindo, tá? Ai, cadê o princione? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. 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 Mas a cabeça... É a escrita. Assim, ó. Mega sorte. Ele achou fofo pra esse kit. Ó, achei bonitinho. Quem teve a ideia? Poli. Ah, eu sabia! Com as toalhas. Não, eu cheguei com umas toalhas bordadas, uns cachepôos. Falei, isso não é uma frigida, coisa poliana. É poli. Poli, muito fofo. Ela parou, depois eu falei, é ótimo. Obrigada. Tá, só foi e jogou. Foi lindo, né? Foi lindo. Todo mundo lindo. Eu adoro criança assim. Alegre. Sorrisão, né, tio? Cadê o menininho da vovó? Mulher, mulher! Quem é o menininho da vovó? Vou botar, vou botar. Vamos chá? Você vai vestuar, eu vou agar. Você vai vestuar? Você vai vestuar? Lucas, vamos lá pra você ver o quarto. Você vê que fofura. O quarto? O quarto? Você viu o Zé? Não. Olha aqui. Deixa eu dar um oi pro Thiago. Tu olha que eu não entendi nada. Chegamos. Nossa, calor, hein? Não. E aí, gorducho! Todo bigode! É no mesmo lugar das fititas? É o quarto das bichas. Pra quem não sabe, as bichas já tem um canto delas aqui. A gente só colocava as bandeiras. Meu Deus, o quarto das gamers! Vê quem você acha que teve essa ideia. Olha que delicadeza! Toalha com o nosso nome! Que chique! Tá ficando muito mal. Damos, acho que, essa ideia. Das toalhas? É. Da moça, que coisa lá. Da Polly. Ela fez o aniversário do Zé também. A Polly é muito fácil. Com as toalhas. Mas é pra levar pra casa? É. É pra nós, né? Não, o Leonardo vai jogar pra cá. Olha lá, Lucas. Bem-vindo. Tá, agora tem brinco. Pra quem é esse chocolate? Eu comi tudo de madrugada. Tem carta que... Gente, que futuro. Que lindo, gente. Sério. Sempre um carinho muito grande, né? Você sabe que a gente vai dormir? Sabe que a gente vai dormir fazer uma grande camona, né? Isso aí. Você vai emendar tudo pra cá. No primeiro dia. E o chinelo ráfago faltado? Não, primeiro dia eu cheguei morrendo. Gente, a lanchana que eu peguei de Aberdeen. Aí tá super com detalhes aqui, ó. Umas cracas. Já recebia… Fred Mercury falsificado. Nossa, acabou. Fala tudo de bom. É o original. Fala tudo de bom de Aberdeen. Ó. Tudo de bom. Tudo de bom. É o bordão, né? Ah… Aquele ali é um radão, hein? Mas você ficou bonito de brincadeira. Eu ia só ficar na mão. Gostei, gostei. Gostou? Gostei. Gostei. Que bom, né? Realmente, eu só ia deixar pro carnaval. Dá um recado que você queria dar. Virgínia… Estou com a programação já atuando no programa. Eu faço duas diárias de 23. Eu entro às 10 e saio 8 da noite. E você é de foda? Na patroa. Na patroa. A patroa vai ficar aqui na fazenda. Tem mais? Tem mais? João me passou tudo já. Aí, programação. Você vai chegar e almoçar. O SBT se troca. Grava na rua pro programa dessa aqui. O quadro dessa aqui. Volto pro SBT, se troco. Tomo um banho e vai pra outra rua. Primeira programação. E você tá na hora de trabalhar, viu, Margareth? Você vai fazer quatro dias na rua. Quatro dias na rua? Não, tô inventando. Precisa trabalhar também. Mas tô muito ansioso. Dia 23. Vai ter dia 23 da velação? É. Ela chega a representar. Uma comidona dessa, né? Nossa! Tomaram essa foto, né? Acho que eu pego que eu pego na mesa. Não é. Que delícia! Marinha! 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 E a roupinha precisa de maternidade. Ótima! Obrigada, Poli! Que coisa! 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 Então, uma hora vai sair já! Você acha que é, menina? Não, eu vou falar que eu acho que é menina. Porque toda vez que eu acho que é menina, tem menina. Não vou falar com ele. Não, mas o que que você acha que não faço? Menina. Você tá mais gentiloso. Você tá mais gentiloso? Você tá mais gentiloso? Você comprou? Olha, quero sair, né? Ai, menina! Então, vai pra você. O que que você acha? Nada! Nada! O que você acha? Eu não acho nada. Eu acho que é um menino, gente. Eu acho que é um menino, gente. Vou colocar aqui, você mostrou a roupinha que a Melody me deu também? Não, você não abriu? Abriu, ó Cinza que a gente mostrou, seu menino ou menina Hum, que fofo Bom, gente, amanhã Quem deu cinza deu, quem não deu não vai dar mais Que amanhã a gente vai saber o que é Bilhéu, Bilhéu Eu vou Eu vou Eu vou É, meus amigos, ó Finalzinho da tarde Tá tendo treino sim Chegou o momento de perguntar pra galera O que eles acham que é, se é menino ou menina Começando pelo lugar desse Epa Pode falar? Menino ou menina? Eu, menino Por quê? Ai, meu Deus, tô sentindo Porque você quer? Não, não Calma aí É que eu tô sentindo que vem um menino Manda pra mim, manda pra mim Eu acho que vai vir um menino, sabia? Não tá muito confiante no menino, né? Não, não sei Você tá na dúvida também É que nem a Maria falou Todo mundo falou pra mim Vai ser menina Ah, foi Meio fofo Então agora eu já não acredito Mas agora minhas esperanças Tá maior do que a da flor Falei, nada com nada, gente Amor, o que você acha que vai ser? Menino Menino Por quê? Por que você acha que vai ser? Porque você tá diferente na gravidez Sua barriga tá crescendo diferente Já cresceu mais Do que as outras Do que a Maria falou Maria Alice No período De gravidez Sem dor de cabeça Tá tendo dor de cabeça Tá mais calma Já foi meio prazer Já começa a roubar de outras pessoas Menina Menina Por quê? Ixi Já há quatro Tá sentindo que é menino Aham Imagina a florzinha pra lá Flor, você O que você acha que é? A mãe É uma mamãe Tá, mamãe Sapa, ela falou Bonilha, o que você acha que é? Eu acho que vai ser menino Por quê? Simplesmente porque eu tô sentindo Que é um menino Vai fazer uma parceria com o Gabrielzinho Você tá diferente também Enquanto você tá grávida das meninas Das marias Criou Criou Verdade Ele acha que é menino Samara Eu não acho Eu tenho certeza Que é menino Criou pra ganhar confete Criou Absoluta Sabe por quê? Por quê? Você tá mil vezes mais do velho Mais do quê? Ah, mas isso pode ser que eu já acostumei A terceira gestação José, explica pra elas Vamos ver, amanhã Amanhã às seis e meia Melody Tá, você vai ser menino ou menina? Menino 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 Por quê? Eu quero que você venha aqui Pra fazer companhia pro Gabriel É sobre isso? É sobre ela querer, amor É isso Dudão Menino Menino Por quê? Até mês passado Eu não tava sentindo nada não Mas tô sentindo agora Com a certeza Inventou pra ganhar confete Inventou pra ganhar confete Eu senti Até antes Talvez aqui na fazenda Eu não tava sabendo Você lembra? Só que eu tô sentindo Que a minha vida E aqui, tá todo mundo falando Que você só tá vestindo azul Ultimamente Mais azul Não, mas tem nada a ver não Não vem criar não Sônia Menino ou menina? Menino Por quê? Aí que estão A mesma questão Que você acertou Bom Vamos ver Dadá Menino ou menina? Menino com certeza Tá tudo de bom Porque eu vi Se nasceu uma menina É porque é meu né Porque eu vi o menininho Mas a vidinha que tava no sol Eu vi o badalinho do menino Dizendo que se for menino Ela vai se inscrever na carreira de bidente Aqui Porque é tudo Porque se for menino Vai ser tudo de bom E se for menina também né E se for menina Vai ser a alegria das barrias Mãe Eu é menino Mas Desde o início eu falei Que não é que eu Tô dando certeza não Que a certeza Ninguém não tá aí Só amanhã Mas é porque também A geração dela Tá muito diferente Ela não tá passando mal Agora passando com as meninas A forma como a barriga dela Tá crescendo Já tá aparecendo Tá crescendo com tudinha Então tem isso Por isso eu acho que é menino E realmente Isso da barriga Todas as vezes falaram isso pra mim Ó Quando é menino Cresce pra frente Quando é menina chata E a minha barriga Dessa vez Ela está crescendo Eu tô vendo ela Em dois meses A Maria Alice Manel Falou véi Não tinha nada Não tinha nada Agora já tem a pancinha Olha aqui Mas você acha que é menina Eu não acho nada Não vou criar expectativa Da outra vez Todo mundo ficou Ai menina 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 Aí eu comecei a colocar na minha cabeça Que era menino Vem Flores Aqui em Bahia Mas são Flores Flores Joventinho Quem você acha que é? Menina Menina? Por que? Usando facilhono Usando facilhono Você? Chagal Oi Menino 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 Por que? Porque essa terceira gestação E a terceira gestação Você está mais tranquila Mais calma Eu acho que Eu acho que é o momento da vida Que nós estamos Eu acho que não Você não tem momento da vida Estourou novinho Você é assim Tipo meu Na live Tu estava muito Tu estava tudo vivo Então eu acho que é menino Eu acho que o O hormônio masculino Equilibrou Menino Menino Anota aí Menino Isso pode fazer sentido Porque às vezes Quando a gente estressa Porque muita coisa É falta de hormônio Hormônio desequilibrado Às vezes quando é menino É muito hormônio feminino E pode ser que menino Realmente equilibrou Bom Malu Menina Menina Por quê? É um jogo de apostas 50 ou 50 Bom beleza Malu Obrigado E você já teve duas meninas Mas a terceira Maria vem É Mas assim Eu fui no As Regras Eu perdi Mas eu também acho Que tipo Menina Não estou sentindo Não estou sentindo nada Não é aquela coisa da Maria Alice Que eu falei Que eu senti Maria Alice Eu senti Que era menina Nessa eu não estou sentindo nada Mas eu acho Que é outra Maria Bom A Poli E saiu Jogou e saiu Joguei e saiu Vamos lá Tia Herê Você acha que é menino Ou menina? Menino Menino? Por quê? Menino Porque Eu acho que é Mas você Porque você quer Tá diferente Você tá diferente Tipo mais calma É Maria Maria Flor Vamos jantar Bom É isso Vamos lá na Poli Poli Você acha que é menino Ou menina? Tem que falar o outro Falei que eu acho que é menina Tem que falar Ai menina Você acha que é menino Você acha que é menino Ou menina? Menina Menina Maria Alice Você acha que é menino Ou menina Na barriga da mamãe? No ar No ar Você acha que é menino Ou menina Na barriga da mamãe? Neném Olha o nenenzinho aqui É menino ou menina? É menininho ou menininha? A mamãe tá falando É menino Menina Bom beleza Obrigada Maria Por essa participação Incrível Valeu Tchau Tchau Ah dá tchau pro pessoal Tchau Galera Obrigada por terem assistindo até o final Deixa muito like Se inscreve no canal A gente arruma a 12 milhões Se inscreva Compartilha Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se acharam de gostar Deixa muito like Se inscreve no canal A gente arruma a 12 milhões Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Se inscreve de todos Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau